o logo diz o pobre Rides and Stripes again 16 de fevereiro de 1222 Nichiren Daishonin abordava no planeta e nessa vinheta aí brah bom então vocês quando tiveram assistir esse vídeo já terá passado mas dia 16 de fevereiro o mundo original Nichiren Daishonin é fazer o seu advento no mundo ele chega no planeta já no início dos chamados últimos dias da lei algo em torno é o quarto período de 500 anos após a vinda do Buda Sakyamuni e é o budismo você sabe né ele começa na Ásia no interior da Ásia né na Ásia Central e atravessando as planícies chinesas né através da Coreia chega até as ilhas japonesas era o budismo da lua né do oeste para o leste então Nichiren Daishonin quando surge no cenário ele encontra no Japão vários tipos de budismo várias frações de budismo todas elas é não sistêmicas todas elas é o nível de divergência entre si e inclusive carecendo de melhores periodizações etc e curiosamente na vida de Nichiren Daishonin vai caber o carma de ajustar o carma de ajustar o budismo a partir das ilhas japonesas preparando o budismo do sol quando seria do leste para o oeste Japão só vai ser a gente vai fazer uma uma abordagem esse ano sobre a vida de Nichiren Daishonin 802 anos atrás quando começa essa aventura é o mundo estava uma outra time line né no século 13 as coisas eram bem diferentes por exemplo no Japão ainda não haviam chegado jesuítas só vão chegar no século 17 e ainda não havia por exemplo chegado ao Japão nenhuma visão de mundo monoteísta e acredita nisso cristianismo você sabe né só ali a partir de 1622 né e mesmo assim é o budismo no Japão acabou nem sendo a religião preponderante lá no Japão ainda hoje o xintoísmo é a grande religião né na verdade a religião da casa imperial japonesa mas Nichiren Daishonin para a gente que pratica o budismo do Namio Horenge Kyo propagado aqui pela Brasil só HHK Internacional a BSD aí não falamos pela BSD aí nem representamos a BSD aí somos membros equados esse budismo ele tem um dado que foi o dado que me capturou e me capturou o processo filosófico e mesmo o dado religioso que ele carrega consigo ele em nenhum momento se excusa de lidar com todas as ciências em vão os meus amigos para uma pessoa com os níveis de curiosidade que eu carregava desde sempre desde que eu me lembro é isso foi a coisa mais espetacular que podia acontecer já que eu vinha procurando algo para poder diminuir a possibilidade de eu ir para o inferno né porque eu sou mineiro de ouro preto foi criado em Belo Horizonte nos séculos anos 50 do século 20 início dos 60 e essa coisa que a juventude da minha geração pegou de sexo droga rock e roll não necessariamente nessa ordem acabou me dando a impressão de que eu tava predestinado a ir para o inferno porque tudo que eu fazia é ilegal e moral ou proibido ou contravenção a juventude ela passa por todas essas contradições mais interessantes quando eu localizei o budismo e descobri a lei de causa e efeito eu percebi que todas as coisas que eu havia vivido eram parte do meu percurso caro e quando descobri que não era pecado a vida que eu levei porque eu nunca fiz o mal de ninguém nunca que esteve ninguém nunca quis magoar ninguém nunca me diverti com a dor de ninguém ou nunca gozei as custas da dor de outra pessoa eu descobri feliz e tirei daishoni foi provavelmente a primeira percepção que eu tive de um mestre porque aquilo que eu considerava pecado era a minha busca para encontrar a verdadeira identidade do ser humano que eu queria me tornar e obviamente que eu descobri aquilo que tinha que descobrir em mim mesmo a partir da visão de mundo proposta por me tirei daishoni você é um buda lembre-se buchsu ao despertado alto despertado não criador de mundos não a um ser transcendental mas um alto despertar é quando você compreende que além do seu cpf você é cosmológico e cosmogônico e eu consegui perceber isso ao tomar contato com o budismo de nichirei daishoni à medida que isso modificou minha vida e me fez sobreviver me levou a estar aqui contando isso para vocês então 802 anos atrás e tirei daishoni abordava no planeta para nós estarmos aqui falando disso e falando bem hoje beleza refletir sobre isso refletir sobre isso refletir sobre isso pensar nisso cuidado com a escuridão a gente se vê aris e não quase todos gostaram noetchão não e aí e aí e aí e aí